A crise do coronavírus deixou muitas pessoas desempregadas, isoladas e a pensar no que vai acontecer a seguir. Mas o que é evidente é que o mundo que conhecíamos antes da pandemia já desapareceu. Esta crise perturbou a economia mundial, mudou a forma como estamos a fazer negócios e, acima de tudo, aumentou as profundas divisões entre o Sul e o Norte da União Europeia. Mas como é que vai ser esta chamada nova normalidade? O convidado deste The Global Conversation é o vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Sinas, responsável pela promoção do modo de vida europeu. Sr. Vice-Presidente, muito obrigada por estar connosco na Euronews. Ao olharmos para o que está a acontecer, vemos que os Estados-membros estão a abrir gradualmente as fronteiras e a aumentar as medidas restritivas. Sabemos que a Comissão Europeia fez algumas recomendações precisas, mas cabe aos Estados-membros decidir como vão aplicá-las. Existem, portanto, muitas lacunas. Até que ponto é seguro, de momento, abrir as economias, abrir as fronteiras no espaço Schengen e, naturalmente, iniciar a atividade turística? Tem razão em dizer que não temos sido demasiado prescritivos nas nossas recomendações sobre turismo e viagens. Não nos parece que seja tarefa da Comissão ditar, a partir de Bruxelas, uma abordagem única, tendo em conta uma data que convenha a todos. Quando se trata de abrir as áreas do turismo e das viagens e da hospitalidade, não há lugar para discriminações. E todas as medidas tomadas têm de se basear nas nossas orientações e têm de ser de natureza não discriminatória. Permita-me que dê um exemplo sobre fronteiras. É impossível que o regresso de Schengen à normalidade, a partir das restrições existentes nas nossas fronteiras internas, seja substituído por uma espécie de mini-Schengens regionais, que fragmentam o nosso mercado único e discriminam os Estados-membros não participantes. Isto não é possível. Por outro lado, o que é possível, tal como recomendado pela Comissão, é que as regiões e os Estados-membros com registros epidemiológicos semelhantes possam efetivamente utilizar esta fase intermédia para começar a levantar as restrições nas fronteiras internas de uma forma nada e não discriminatória e, sobretudo, de uma forma segura, tanto para os viajantes como para os turistas. No entanto, a crise atingiu o continente de forma desigual, o que significa que agora, quando se trata do Fundo de Recuperação, vemos que os países mais ricos, do Norte, querem concentrar-se nos empréstimos, enquanto os países mais pobres, do Sul, os países mais atingidos pela pandemia, querem concentrar-se nas subvenções. Se os países ricos continuarem a existir nos empréstimos, de que tipo de solidariedade estamos a falar? Estamos agora numa fase muito crucial em que a Comissão, nos próximos 10 dias, vai finalizar o que pensa ser a melhor forma de resolver esta falta de equilíbrio, que é a iniciativa de recuperação. E a iniciativa de recuperação teria certas características concebidas precisamente para resolver as questões, as lacunas que referiu. Em primeiro lugar, a dimensão. Terá de ser grande. Em segundo lugar, tem de ser dirigida a estes Estados-membros e estes setores da economia que mais sofreram. não é o momento certo para pulverizar dinheiro em torno de muitos objetivos. E em terceiro lugar, temos de ter a mistura certa de subvenções e empréstimos, especialmente porque seria totalmente injusto que os países do Sul fossem obrigados a aumentar a dívida. Passemos a outra grande prioridade, ou que pelo menos era uma prioridade, a migração. Parece que agora não está assim tanto no topo da agenda, mas sabemos que estão a preparar um novo pacto migratório. Para quanto está previsto? Acredito que, uma vez aplicadas todas as iniciativas relacionadas com a pandemia, como o Plano de Recuperação, a próxima grande questão será o Pacto da União Europeia para a Migração e Asilo. Nessa altura, isso vai permitir à presidência alemã começar a trabalhar o mais cedo possível. Então devemos esperá-lo em junho, antes da presidência alemã? Sim, acredito que é uma expectativa razoável, porque a presidência alemã começa no dia 1 de julho e gostaria muito que encontrasse esta proposta na sua mesa numa fase inicial. E o que é que esta proposta vai incluir? Pode dar-nos alguns pontos-chave? Sim, imaginamos este pacto como um edifício de três andares, sendo o primeiro andar uma dimensão externa, muito forte, que permitiria à Europa construir relações sólidas com os países de origem e de trânsito, que são cruciais na gestão dos fluxos migratórios. Temos de criar condições para que estes países ofereçam oportunidades aos cidadãos, em vez de, mantendo-os lá, obrigá-los a colocar as suas vidas nas mãos dos contrabandistas no Mediterrâneo. O segundo andar do edifício seria uma gestão comum e robusta das nossas fronteiras externas, como vimos recentemente em Evros. Há a possibilidade dos europeus e a Frontex se mobilizarem muito rapidamente para ajudar a guardar as nossas fronteiras externas, especialmente em tempos de crise. E temos esperança de que esta seja uma característica central do pacto. E a terceira, e provavelmente a mais importante, seria, evidentemente, a solidariedade e a partilha dos encargos. Podemos chamar-lhe a nova Dublin. Mas como pode obrigar os Estados-membros, que já recusaram receber e partilhar o fardo do acolhimento de refugiados? Como pode convencê-los desta vez? Antes de mais, permita-me que não use o termo obrigação. Trabalho há muitos anos em política europeia e prefiro sempre o termo convencer do que obrigar. Mas tem razão. Quando isto foi tentado em 2016, a Europa não teve sucesso. Desta vez, penso que provavelmente temos mais hipóteses, porque o primeiro e segundo andares do edifício estão mais desenvolvidos. Podemos reivindicar solidariedade se conseguirmos convencer de que o elemento responsabilidade existe para que haja uma dimensão externa mais forte que permita controlar as fronteiras. E isso dá-nos o direito de pedir solidariedade. Tenho a sensação de que em 2016, os dois primeiros andares ainda não estavam totalmente desenvolvidos. A Europa não pode falhar duas vezes numa questão tão importante. Vão utilizar o orçamento da União Europeia ou os fundos de coesão para convencer os Estados-membros que até agora se têm recusado a fazê-lo? Essa é uma conversa à parte. Pela minha experiência, não creio que alimentar o cruzamento de dossiês difíceis ajude. E, mais uma vez, penso que desta vez estamos mais bem preparados. Não vai ser fácil, mas penso que desta vez há mais terreno para o otimismo. Sr. Vice-Presidente, muito obrigada por ter estado connosco neste The Global Conversation. Obrigado. 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 Obrigado.